Desde que o mundo é mundo, nós seres humanos temos uma relação complexa com o reino animal. Os poderosos leões que reinam na savana africana, as águias majestosas que dominam os céus. Acreditamos em entender o comportamento dos animais ao nosso redor, mas a natureza sempre consegue nos surpreender de alguma forma. Por gerações, temos contado histórias sobre a hierarquia implacável do reino selvagem. Acreditamos que os mais fortes sobrevivem, que os mais astutos dominam. Esquecemos que talvez a maior característica para prosperar em qualquer ecossistema seja na verdade a adaptabilidade. Nos ensinaram que em cada bando, grupo ou manada há um líder inquestionável, um ser dominante que comanda com autoridade inabalável aqueles que estão abaixo dele. Mas, e se tudo isso fosse um grande mal-entendido quando dirigido especificamente aos lobos? Eu preciso pedir desculpa para você. Eu falei uma besteira e você acreditou. Mas isso não é sobre mim. É sobre como a ciência, a cultura popular e até mesmo documentários renomados nos enganaram. Ou talvez, se enganaram. Desde que Darwin propôs a teoria da evolução, a busca por entender o comportamento animal se intensificou. Pesquisadores e cientistas dedicaram suas vidas para decifrar os mistérios do reino animal. Mas, como em toda ciência, erros foram cometidos. Sobre a questão que abordaremos, lembre? Eu também acreditei nisso. Eu também espalhei essa ideia. Mas a verdade é que eu estava errado. Hoje, eu quero levar você em uma jornada reveladora para descobrir como realmente funciona a matilha dos lobos. Spoiler! Não é nada como você imaginava ou como eu já falei por aqui. Recentemente, eu me deparei com um vídeo que expandiu a minha cabeça e eu procurei exaustivamente por artigos científicos que comprovassem tal revelação. Prepare-se para ter suas ideias desafiadas, as suas crenças abaladas e, acima de tudo, para aprender algo novo. Vamos nessa? Vamos começar falando sobre o que todos nós pensamos que sabemos sobre lobos. Desde pequenos, somos bombardeados com imagens de lobos poderosos, inteligentes e, claro, organizados sob a liderança inquestionável de um lobo alfa. Lembra do Aquela? Em Mogli, o menino lobo? Aquela é retratado como o lobo alfa, o líder sábio e forte que guia a Alcatea. Ele é quem toma as decisões, quem lidera a caçada, quem protege o bando. E quem poderia se esquecer de Jacob Black em Crepúsculo? Inicialmente, o mando de lobos é liderado por Sam Uley, o alfa original, mas então Jacob supera Sam e se torna o alfa. A força dele, a liderança, se torna inquestionáveis. Ele agora é o lobo alfa, respeitado e temido por todos, assumindo seu lugar de direito como líder. Em Anjos da Noite, vemos uma hierarquia rígida entre os lobisomens. O alfa é o primeiro lobisomem, principalmente por causa da sua força, o que comanda com autoridade e respeito. A capacidade de uma matilha de lobos é realmente impressionante. Não podemos diminuir o nível de inteligência desse animal, afinal eles possuem habilidades únicas. Caçam juntos, protegem uns aos outros e vivem em um sistema aparentemente perfeito de cooperação e ordem. E claro, tudo isso é possível graças à liderança de um macho alfa e uma fêmea alfa. O macho alfa é o líder. Ele é o mais forte, o mais astuto, o mais experiente. Ele decide quando a matilha vai caçar, para onde vão e como lidar com as ameaças. A fêmea alfa, por sua vez, é a líder entre as fêmeas, cuidando dos filhotes e garantindo que a estrutura social seja mantida, corrigindo integrantes que possam querer atrapalhar o equilíbrio do grupo, inclusive. Essa estrutura hierárquica é crucial para o sucesso da matilha. O alfa lidera, os betas apoiam e os ômegas, no fundo da hierarquia, muitas vezes servem como bode expiatório, mantendo a paz ao absorver as tensões do grupo. Mas de onde vem essa ideia do lobo alfa? Para entender isso, precisamos voltar algumas décadas, quando os primeiros estudos sobre lobos começaram a ganhar destaque. Em 1947, o zoologista Rudolf Schenkel publicou um estudo observando lobos em cativeiro. Ele percebeu que, dentro do ambiente artificial e restritivo de um zoológico, os lobos exibiam comportamentos de dominação e submissão. O macho e a fêmea dominantes formavam um par e ele os chamou de alfas. Schenkel viu que esses alfas controlavam e suprimiam a competição dentro do grupo, mantendo sua posição através de demonstrações de força e autoridade. Isso levou à ideia de que os lobos selvagens também deviam ter uma estrutura hierárquica similar com alfas, betas e ômegas. Essa teoria ganhou força e foi amplamente aceita, especialmente quando outros pesquisadores, como David Mack, começaram a utilizar a mesma terminologia em suas publicações. Nos anos 60 e 70, uma quantidade significativa de pesquisas sobre a estrutura de bandos de lobos foi realizada, especialmente com lobos em cativeiro. O livro de David Mack, The Wolf, Ecology and Behavior of Endangered Species, publicado em 1970, ajudou a popularizar ainda mais o conceito denominado de alfa. Esse conceito se infiltrou na cultura pop. Documentários, livros, filmes, todos começaram a retratar os lobos sob essa ótica de uma rígida hierarquia liderada pelo lobo dito como alfa. Nós crescemos acreditando que os lobos, assim como nós, viviam em uma sociedade onde os fortes dominam os fracos, onde o alfa é o líder incontestável. Mas se você, assim como eu, acreditou nisso, lamento te dizer. Fomos enganados. A diferença é que eu falei isso para milhões de pessoas ao decorrer de vários vídeos de lobos que temos aqui no canal. E em minha defesa, eu sou um curioso do assunto e me basei em milhares de pessoas da área de biologia veterinária que ainda acreditam nessa dinâmica de alfa. Só que as informações a seguir me fizeram mudar totalmente de opinião. Então, vamos direto ao ponto. A verdade é que o termo alfa, quando se trata de lobos, é um grande mal entendido. Sim, você ouviu direito. A imagem do lobo alfa ou do casal de alfas que domina e lidera sua matilha com um punho de ferro é baseada em uma interpretação equivocada de comportamentos observados em lobos em cativeiro. Nos estudos iniciais, pesquisadores observaram lobos em cativeiro, um ambiente totalmente artificial e estressante para esses animais. Eles viram lobos lutando e exibindo comportamentos dominantes. E daí surgiu a ideia de que esses lobos estavam competindo por uma posição de liderança. O posto do que eles chamaram de alfa. Mas aqui está a verdadeira surpresa. Essa não é a realidade dos lobos na natureza. Em estado selvagem, as coisas são bem diferentes. Na natureza, uma alcatéia de lobos funciona de forma muito mais parecida com uma família humana do que com uma hierarquia militar. A maioria das alcatéias consiste de dois pais e seus filhotes. Simples assim. Os líderes de uma alcatéia não são alfas que conquistaram sua posição através de batalhas e demonstrações de força física, destronando a posição de um líder anterior, como acontece com os leões, por exemplo. Eles são, na verdade, os pais dos demais membros do grupo. Os lobos mais velhos, geralmente o casal reprodutor, lideram a alcatéia simplesmente porque são os progenitores dos outros lobos, e não por serem os mais fortes. Talvez um dos filhos seja mais forte, mas ele não irá tomar o lugar do seu pai até que o mesmo venha a falecer. Eles não precisam lutar ou se afirmar constantemente. A sua autoridade vem do seu papel natural como pais, anfitriões. Logo, os mais experientes. E pasmem, eles são respeitados por isso. E se você está duvidando, vou te pedir paciência. Mais à frente vamos deixar referências científicas para comprovar o que estamos falando aqui. Você já ouviu falar de lobos lutando pela liderança de uma matilha? Aposto que sim. Essa é uma imagem poderosa e bastante difundida. Mas adivinhe, isso quase nunca acontece na natureza. Na realidade, os lobos não lutam pela liderança do grupo. A ideia de que eles travam batalhas épicas para se tornar o alfa é na maioria das vezes um mito. São raríssimos os casos em que isso se torna real. Mais uma vez, se compararmos com os leões que precisam provar sua liderança da mesma forma que precisam respirar, por exemplo, é vital para eles. Os lobos se tornam líderes de uma alcatéia através da reprodução e do cuidado parental. Os filhotes nascem e crescem dentro do grupo, seguindo naturalmente a liderança dos seus pais. David Mack, que citamos acima no vídeo e que era defensor da ideia de alfa, anos mais tarde reconheceu o erro. Após estudar lobos selvagens na ilha de Ellesmere, no Canadá, ele percebeu que a estrutura social dos lobos era muito mais baseada em laços familiares do que em hierarquias de dominância. Ele tentou corrigir esse equívoco em suas publicações subsequentes, mas o conceito do lobo alfa já estava profundamente enraizado na cultura pop. Os lobos líderes são simplesmente os pais dos demais membros da alcatéia. Eles guiam o grupo não através da força e da dominação, mas através do cuidado e da experiência. Os filhotes crescem aprendendo com seus pais e, quando chegam à maturidade, muitos partem para formar suas próprias alcatéias, enquanto outros permanecem por mais um tempo, ajudando a cuidar dos novos filhotes. Tanto machos quanto fêmeas têm liberdade de sair da alcatéia para formarem a sua família em outro local. A reprodução reforça esse pensamento. O casal de líder de determinada alcatéia irá reproduzir somente entre eles. Um macho não copula com suas filhas como o leão faz com suas leoas. O lobo tem um único parceiro até o final dos seus dias. Como citado em um artigo de Deborah Smith, de 1997, onde se comparou dezenas de amostras de DNA de diferentes alcatéias de lobos, o incesto entre irmãos é raro. Porém, pode ocorrer. Geralmente, eles partem de suas famílias procurando por aquele que será seu par e com quem formará uma nova alcatéia. Eu sei que em alguns documentários famosos mostram ao contrário. Porém, se você ficar atento às letras finais, verá a frase Esse documentário foi parcialmente dramatizado. Escrito em inglês. Um pequeno grupo de cientistas defende a ideia onde se uma alcatéia de lobos é dizimada por um caçador e sobram apenas o pai e uma das filhas, esses indivíduos irão acasalar. Porém, isso é uma hipótese não documentada. O que temos de observação registrada até o momento é que em casos semelhantes a esses, os lobos tomam caminhos opostos e se tornam lobos solitários. As alcatéias funcionam de maneira coesa e eficiente graças aos laços familiares e a cooperação, não a dominação. Cada membro da alcatéia tem um papel a desempenhar desde a proteção dos filhotes até a caça em grupo e tudo isso é coordenado pelos pais. Claro que se algum membro atrapalha em uma caça ou quer comer mais do que os outros integrantes, ele será advertido pelo casal líder do grupo, que reforçando mais uma vez, são líderes não por serem os mais fortes, e sim os mais experientes. O lobo, que está sendo advertido, pode até ser mais forte, mas ele irá respeitar os mais velhos ou então sair do grupo por vontade própria. Então, da próxima vez que você ouvir falar de um lobo alfa, lembre-se, essa imagem de um líder dominante e autoritário é um mito. A verdadeira liderança dos lobos é muito mais complexa e fascinante, baseada em laços familiares fortes e no cuidado mútuo. A natureza tem muito a nos ensinar e às vezes precisamos revisar e corrigir nossos entendimentos à luz de novas evidências, e é exatamente isso que estamos fazendo aqui hoje. Desde que eu me lembro, os lobos sempre foram meus animais favoritos. Há algo neles, a sua presença, a sua inteligência, a beleza selvagem, e sempre me cativou. Talvez por isso, quando eu ouvi pela primeira vez sobre o conceito de lobo alfa, eu fiquei tão fascinado. A ideia de um líder forte, dominante, guiando o bando através da força e da astúcia, parecia reforçar tudo o que eu já admirava nos lobos. Mas ao mesmo tempo, isso torna ainda mais vergonhoso o fato de que eu não tenha aprendido a verdade antes. Passei tanto tempo acreditando e até espalhando uma ideia errada sobre esses animais que tanto admiro, acreditar que os lobos eram organizados em uma rígida hierarquia de dominância parece agora uma visão muito simplista e injusta. Mas uma mentira contada mil vezes... continua sendo uma mentira. E essa mentira sobre os lobos foi contada tantas vezes que se tornou quase uma verdade inquestionável para muitos de nós. Então, hoje, eu quero pedir desculpas. Desculpas por ter contribuído para a perpetuação desse mito. Desculpas por não ter buscado a verdade mais cedo. E desculpas por qualquer confusão ou equívoco que eu possa ter causado. Agora que conheço a verdade, a minha admiração pelos lobos só cresceu. Eles não são apenas os predadores ferozes que imaginamos, liderados por um tirano alfa. Eles são, na verdade, criaturas profundamente sociais, com laços familiares fortes e uma estrutura de cooperação que é, em muitos aspectos, mais complexa e mais fascinante do que a simples hierarquia de dominância. Os lobos são líderes por serem pais. Eles cuidam dos seus filhotes, os ensinam e os protegem. Eles trabalham juntos como uma família para sobreviver e prosperar. E isso, para mim, torna-os ainda mais incríveis. Saber que eles lideram através do cuidado e do amor e não apenas pela força muda completamente a forma como os vejo. Essa nova perspectiva nos mostra que a verdadeira força não está na dominação, mas na união e no cuidado mútuo. Os lobos nos ensinam que a liderança pode ser baseada no respeito e isso é uma lição que vai além do reino animal e se aplica a todos nós em nossas vidas diárias. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre um lobo alfa, lembre-se do que aprendemos hoje. Lembre-se de que os lobos são muito mais do que líderes dominantes. Eles são pais dedicados, parceiros fiéis e membros de uma família que trabalha junto para sobreviver. A natureza é cheia de segredos e maravilhas e quanto mais aprendemos, mais percebemos o quão complexa e bela ela realmente é. E os lobos com suas complexas estruturas sociais e habilidades cooperativas são um testemunho dessa incrível complexidade. E eu espero que essa jornada de descoberta tenha sido tão reveladora para você quanto foi para mim. E espero que assim como eu, você agora veja os lobos com novos olhos. Não como apenas símbolos de força e dominância que, de certa forma, eles são, mas como exemplos de cuidado e cooperação no grupo que podemos chamar de família. Muito obrigado por assistir, deixe seu like e se inscreva. Até a próxima. Fui.